A exposição Marco Ferrez, Território e Imagem é um projeto que olha de maneira muito aprofundada a trajetória desse, que é o principal nome da fotografia brasileira no século XIX. Marco Ferrez começou sua carreira aos 23 anos de idade, em 1867, e até o seu falecimento em 1923, ele não deixou em nenhum ano, em nenhum momento de atuar de forma muito intensiva em diversos aspectos da fotografia, desenvolveu sua linguagem já em 1870 num projeto muito importante como fotógrafo da Comissão Geológica do Império, e a partir daí se transformou no grande fotógrafo das ferrovias, documentou as fazendas de café, as grandes obras urbanas de engenharia, e essa trajetória, na verdade, fez dele a grande referência para a fotografia brasileira, para o relacionamento com outros cientistas, engenheiros, ele se transformou de alguma maneira no porta-voz da fotografia em relação à própria comunidade intelectual, cultural no Brasil do século XIX. Essa é, portanto, uma trajetória pessoal muito rica e que acompanha a própria evolução da fotografia no século XIX e na passagem para o século XX. As transformações de linguagem no campo da fotografia ocorreram e Ferrez foi também protagonista desse processo. Com isso, ele se mostra como alguém que se renova ao longo de toda a vida, frente aos desafios do seu meio, às mudanças do seu meio. A exposição percorre toda essa trajetória, ela busca, de alguma maneira, quer dizer, permitir ao público ter esse escopo integral da trajetória dele e toda ela estruturada em cima da sua produção original. São mais 300 itens, na sua grande e esmagadora maioria, todas as fotografias de épocas, álbuns, equipamentos, e essa narrativa, que é a narrativa da sua própria trajetória e produção, ela está expressa nas várias salas da exposição.